Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Cristiano Torreão, dublador do Leonardo DiCaprio. Eu estou no Golden Flow, o melhor canal de cortes de podcasts do YouTube. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. É isso aí. Eu aviso. Então, vamos lá, porque eu acho que de verdade é o convidado mais pedido na história desse programa. Sim. E, inclusive, tentei trazê-lo na época de Caio Botura. Falei com o Caio Botura, pedi o contato. Ele entrou em contato com o convidado de hoje e não rolou na época. Denúncias aqui. Não rolou. Nossa, por que será que não rolou? Não lembro. Deixa eu pegar o Caio, aproveito e dou uma xingada nele. O que será que o Caio está fazendo nessa hora, sabe, Arthur? Ele está nos Estados Unidos ainda? Tá. Você deve estar treinando agora o Caio Botura. A última coisa que eu mandei... Aqui, ó. Wednesday, 19 de maio. Fala, Muzi. Tudo bem, meu amigo? Arthur Petri tem um podcast muito bacana e queria muito te entrevistar. Joga aí no YouTube, aderiva podcast. Se gostar, me fala que eu posso passar seu contato e ele vai te chamar. Aí tu mandou, é mesmo o filho da puta? Eu conheci. Na verdade, posso falar que eu mandei? Eu mandei. Ah, essa é o bucetudo. Aí ele falou, yeah, bitch. Eu falei, motherfucker. E acabou. Esse foi o convite. Ele é um imbecil. Era pra ele ter mandado o... Caio, se você está assistindo isso, você é uma anta. Porque, assim, eu só falo, assim, com quem eu gosto, seu animal. Gente que eu não gosto, eu trato de forma muito... Pois não? Como vai? Bom dia. Como vai você? Fala seu bucetudo pra um cara que tu não gosta, né? Não fala. De jeito nenhum. Aliás, se é teu amigo, né? Ele tem que fazer alguma coisa. Ou que doa ou que te agrida, né? Porque eu só acredito em amizade se tem algum contato físico ou alguma agressão moral, verbal, de alguma forma, né? Porque isso também induz intimidade, né? A agressão verbal? Claro. Eu também concordo com isso. Amigo que é amigo de verdade se xinga pra cacete. Não é? E se humilha e pega no calo do cara pra testar pra ver se ele tá inseguro ou não, pra deixar ele mais forte. Você já viu aquela história? Você tem um homem e uma mulher que encontram, respectivamente. O homem encontra um amigo, a mulher encontra uma amiga. Aí a mulher olha pra mim e fala, ai, querida, seu cabelo tá lindo. Ela tá pensando, nossa, ficou horrível, esse loiro tá laranja. Aí outra, falsa, deve tá falando mal do meu cabelo. Aí ela responde, ai, querida, são seus olhos. Essa vesga, agora eu bati nela. E aí as duas saem se beijando, só que se odiando, né? Aí um outro, ai, seu cuzão, esse cabelo horrível aí. Tá gordona, né? O filho da puta. Aí um outro, você fala, poxa, começa o cabelo dele, acho que eu vou cortar no barbeiro que ele foi, né? Cara, é a vida, a estrutura da vida. Então estamos aqui com o grande Paulo Muzi, esse homem maravilhoso, como eu já falei várias vezes aqui nesse podcast. E temos um presentinho da Insider, que nos mandou umas camisetas para treinar. Eles te mandaram esse kit aqui, ó. Especialmente pra ti. A Insider é a nossa patrocinadora aqui do Aderiva. Posso abrir? Claro, claro. Eu tô com a remisa da Insider também. Ela é boa pra caralho, porque tu pode treinar com ela e usar normalmente também, que ela não tem aquele tecido específico de ir na academia. Sei. E ela é antibacteriana também, ela não sua, ela não fede. Você que fede na academia, sabe aquele cheiro de pizza que às vezes começa a rolar na academia? É um cheiro meio de coxinha azeda, cara. É, tem essa coxinha azeda. E eles fizeram a camiseta antibacteriana, então não fede também. Aliás, gente, tome banho antes de ir na academia. Não é porque você vai treinar que você tem que treinar fedegoso. Ou usa Insider. Pois é, também. Ela não precisa passar também, ela é maravilhosa. Tem as cuecas também. E as suas bolas ficam muito confortáveis, essa cueca também. Isso é importante. Bola é importante. Você sabe que o homem fica assado e isso é a candidíase masculina. Ah, é? E muitas vezes ele passa isso pra mulher. E a mulher fica com candidíase porque o cara vive assado. Por quê? Porque ele vive com a bola quente. Então, senhores, a gente começa hoje aqui no Aderiva Policast, não é pelas suas bolas mais geladinhas. Aqui, aproveita, compra a bermuda da Insider. Mas a bola, ela assa raspando na virilha ou na cueca? Ela assa raspando na virilha. Contato pele, pele, né? Aí vai ficando aquela virilha meio marrom, assim. Você não sabe, o cara tá sujo ou se cagou, né? A do adolescente tem. Quando eu era adolescente eu tinha a virilha assada. É uma coisa de adolescente, né? Cara, que tecido maneiro. Obrigado, Insider. É bom, né? Eu gostei. E camiseta é uma coisa que eu uso pra caramba. Meu, sensacional.